Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Quando um dos cônjuges, cônjuges, casal, né? Um dos cônjuges, marido ou mulher, peca contra o outro, um acerto somente entre si é tudo? Ou tem que vir na igreja? Não, não tem que vir na igreja, não. Isso é tudo, é claro. O irmão Brana, bom, para começar, tem que se fugir de todo... Não é fugir, porque se a igreja romana tem alguma coisa que enquadra com a Bíblia, você não vai deixar de praticar a Bíblia porque a igreja romana pratica aquilo, é claro. Mas nós herdamos inconscientemente muitas tradições católicas. A questão da confissão ao padre, e muita gente quer confessar ao pastor, como se confessa ao padre. E não é assim, isso é errado. Isso não é tudo. Agora, é claro que o pastor tem por obrigação, é dever dele orientar a pessoa particularmente, discutir o problema, ensinar como fazer naquele caso. Então, um membro, um irmão, vem na igreja, quer dizer, vem ao escritório, e fica claro que essa pessoa precisa ser uma pessoa qualificada. Por isso que qualquer obreiro que pega, que recebe uma confissão, qualquer pessoa que recebe uma confissão de outra e sai publicando aquilo, ela fica culpada daquilo. Você vê, é tão milindrosa a vida aqui, nesse sentido, porque, enquanto isso, outros estão até procurando a vida dos outros, procurando, espreitando, escondendo, vendo os cantos da parede, de trás dos postos, de coisa assim, quando o profeta diz, você fica culpado daquilo. Quando você não pode resolver um problema, e você testemunha aquilo, você fica culpado daquilo. Agora, tem a casualidade que você vê, casualmente. Mas, é certo, que esse homem, ele se qualifica como pastor, começando por aí. Mesmo o diácono, que eles tratam de casos na junta, que se chega em casa, a esposa fica sabendo, ele está desqualificado como diácono. Não sei se é os outros, não, basta a esposa dele saber. Se ele tem uma esposa curiosa, e que... que é instigando, investigando as coisas, então, o melhor que ele faz é parar com o diácono. Agora, é claro que você não deve confiar certos problemas a qualquer pessoa, a mesma amiga, amigo, ela pode ser sua amiga hoje, você não sabe o que vai ser amanhã. E assim por diante. Então, o escritório é um túmulo. Tem que ser um túmulo, no sentido da palavra, na força de expressão. Ser um túmulo, o que se conversa ali, o que a pessoa derrama ali, tem que ficar ali, entre ela e Deus. Até crime, uma vez, um padre entrou numa certa dificuldade com a justiça, porque eles queriam forçar o padre a entregar a confissão de um bandido, um criminoso, uma coisa assim. Eu não lembro mais os detalhes. Mas a lei amparou o padre, porque é segredo de confissão. Então, ele não tem obrigação de receber a confissão que, até mesmo de um crime, e depois entregar aquela pessoa. Ele pode aconselhar. Ele pode dizer assim, olha, filho, é melhor você procurar a justiça, procurar um advogado, se apresenta, se entrega. Isso vai ser muito melhor para você. Aí está certo. Ele orienta de uma maneira correta. Então, é o caso do pastor. E, então, o irmão, uma irmã, não quer precipitar as coisas. E nós tínhamos, às vezes, treinamento no escritório. Com auxiliares. A intenção era boa, de treinar os auxiliares naquelas coisas. E depois foi corrigido isso. E, às vezes, para a pessoa conversar com o pastor, com uma pessoa, já é custoso, agora ainda rodeado, de auxiliares, dois, três. Então, às vezes, você vem na igreja, vem ao escritório, para ser orientado. O que se torna uma confissão. Porque você vai contar o que aconteceu com você, e o que você deve fazer da maneira bíblica, escriturística, na mensagem. Então, você tem esse direito. Esse direito, não é? Mas, até mesmo, depois, se o casal quer vir, é espontâneo também. Mas, de todos os modos, o acerto é entre si. O irmão Brand disse para a mulher, você não pegou contra Deus, você pegou contra seu marido. Você deve falar com ele. com ele. E, então, está certo. Quando um pega contra o outro, o acerto é entre si. Se conseguem controlar, contornar a questão entre si, está tudo bem. É uma vitória. E você, então, se ajoelha, põe aquilo debaixo do sangue, renova os seus votos, e ele nunca cometeu aquilo. Ela nunca cometeu aquilo, diz o irmão Brand. Ele nunca cometeu aquilo. Você não pode ficar depois lançando em rosto uma coisa que você põe debaixo do sangue, de Jesus Cristo. Isso aí você pisa no sangue. Você fica enquadrado em Hebreus 10, Hebreus 6. Se você ora com a pessoa, com o irmão, com a irmã, que te ofendeu, qualquer coisa, ou a quem você ofendeu, e aquilo é posto debaixo do sangue, então não se toca naquilo mais nunca. Mais nunca. Aquilo nunca existiu. O irmão Brand disse que aqui na memória se lembra, porque esse é humano. Aqui. Mas diante de Deus, ela foi justificada, porque aqui ela pode ser perdoada. E diante de Deus, ela é justificada. E justificada quer dizer, como se nunca tivesse acontecido aquilo. Então é muito boa a pergunta, é muito oportuna, muito embora a gente está, de vez em quando, estudando isso, não é? Agora, quando o caso te leva a afastar da comunhão? Nós temos, então, um sistema que não é legalista, que não é liberalista. Eu creio que é um sistema justo, correto, que satisfaz a consciência da pessoa. nós temos aí, no dia da ceia, uma oportunidade, para aqueles que vão retornar à comunhão. Então, quando a pessoa está aqui na frente, ela está dizendo, eu pequei, eu errei, eu fiz qualquer coisa, mas já acertei, já venci. Então, ela não tem que ser, envergonhada aqui na frente do povo, e aquela coisa toda. E nós oramos, a igreja ora, lembrando daquilo que o irmão Brandi disse, se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro por um caminho muito pior. De forma que essa oportunidade aqui, ela não pode ser também restrita, somente ao dia da ceia. Porque uma pessoa pode ter um vexame de vir aqui na frente, tratando de sua reconciliação, e não sabe se, se Deus vai recolhê-la antes da ceia. E ela quer ter uma boa consciência, de ter vindo diante da igreja, e receber uma oração. Isso quer dizer, não pode ficar somente. Muito embora, Deus vai julgá-la pelo propósito que ela tinha no coração. Ela está esperando a próxima ceia. Mas se ela, às vezes, recebe um sinal de Deus, que ela vai partir e quer, quem pode julgar? Isso tem que deixar essa observação. Agora, esse sistema aqui, é estabelecido para todos. porque na medida que nós medimos os outros, nós seremos medidos. se nós envergonhamos as pessoas, descaramos as pessoas de público, então nós também devemos ser envergonhados. o diácono, o pastor, qualquer irmão, qualquer irmã. Porque hoje você envergonha uma pessoa, desmascara ela, passa uma vergonha pública nela. Amanhã, quase certo, porque é você que está enfrentando aquilo. Isso é, no mundo todo, isso acontece, e você vê hoje, às vezes, pastores mesmo, com aquela exigência, aquela crueldade com colegas, e amanhã eles estão aí precisando de misericórdia mais do que eles. Então, ao longo, ao longo do tempo, dos anos, a gente vai vendo esses quadros, assistindo isso assim, frequentemente, de período em período, periodicamente, isso está acontecendo. Agora, pode ser feito só o casamento religioso? Não, não, aí não dá. Aí não é. Aliás, o irmão Brenner, ele só fazia o casamento com a pessoa, mostrando a ordem do juiz, porque a ordem do juiz é a certidão de casamento na lei, não é para nós aqui. Então, o juiz autorizado, quando se trata de casamento civil religioso, que nós não fazemos mais aqui, vem a ordem do juiz para você casar, aquele casal, não é? Está certo. Mas nós não temos esse sistema aqui mais. Você se casa primeiro no cartório, e no dia do casamento, traz a certidão de casamento, ela é posta aqui na frente. E eu estou sempre, agora, quero que vocês concordem entre si os diáconos, o irmão Elias, quando reunir com eles, o irmão José Carlos, o irmão Tom Pedro, o irmão Divino, lembrar disso aí, que eu pedi o irmão Divino no último casamento. Eu não posso ficar aqui dando sinal para o diácono saber se a noiva chegou. então, eu tenho que ter um imediato, né? Esse diácono ali, ele é indispensável. Ali eu tenho um diácono, se ele ficar um mês parado, dois meses, três meses, o ano todo parado, lá não tem problema. deixa ele paradinho, ele entende até os sinais de olhos, não é? É verdade. Então, cabe-o ter um imediato, um diácono, vir, dar o sinal, não é? Não sei, ficar de lá também, não é? Então, vem comunicar com ele, o senhor está tudo pronto, está na hora. Certo? Combinado? Está bem. Nós vamos ficar de pé, vamos ver a Bíblia. parece que está mais relacionado à leitura com o que nós já comentamos, porque não sei se vamos ter, enquadrar isso aqui, nessa recapitulação que nós vamos fazer como escola, na mensagem de influência. É 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É, eu escolhi o texto baseado nessa resposta, nessa pergunta, não é? Deus amado, nós te pedimos, com humildade nos nossos corações. Que o senhor tenha mais misericórdia de nós e ajude-nos a prosseguirmos de uma maneira simples, humilde e correta diante dos teus olhos. nós precisamos muito do senhor. Nós não estamos aqui para julgar, porque nem mesmo Jesus veio aqui para julgar. E o profeta disse que ele não podia julgar. Nós estamos aqui numa dimensão que está limitada exclusivamente ao pecado. Tanto que ela é criada para que o senhor mostre, demonstrasse, expressasse os atributos, começando pelo atributo de salvador. Nós te suplicamos, só nos ajudar que nunca abandonemos a fé. Porque enquanto não abandonarmos a fé, há esperança para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Pois bem, então, está bem esse termo aí, se confessarmos dos nossos pecados, devemos saber a quem nós devemos confissão, não é? Na mensagem influência, que é, sem dúvida alguma, uma escola de crianças, mas nós somos crianças, não é? Eu quero lembrar um pouquinho, muito, eu já estou com um termo, viciando lá, muito embora, muito embora, Deus, Ele, Deus, Ele, Ele, não é? Ele, e a gente vai ficando assim, não é? E vai causando influência sobre os outros também, não é? É, ainda que nós já tenhamos estudado isso aqui, não é? É, cantar dá coragem. Você sabia que cantar dá coragem? Você sabe disso, não sabe? os soldados quando estão indo à batalha, você sabe o que fazem, tocam música e cantam, e tem até um pilotãozinho que toca a fralta, não é? Que é a fralta, não é? Tocam música e cantam e coisa assim para dar-lhes coragem. E quando estamos indo à batalha, nós cantamos, e isso nos dá coragem para continuarmos. eu chorava e se eu pudesse cantar de novo, é um disco que eu já procurei há muito tempo, aquele tempo do disco de 78 rotações, no tempo de Vitrolas ainda, isso tem mais de 15 anos, não é? Tem, tem, o Otávio ele ri quando eu falo assim, mas tem mais de 15 anos, mais de 15 anos atrás. e ele é uma história da Segunda Guerra, eu não sei se este é o caso, porque inclusive lhe faltava uma perna, se ele perdeu a perna na guerra, não sei, Orlando Silva, não sei se foi, um dos maiores celesteiros que o Brasil já teve. E ele cantava então e recitava trechos da guerra, carta que ele recebeu da mãe dizendo que seus cabelos tinham ficado brancos como a neve e ele cantava aquela carta depois, não é? Mas eu me lembro bem, disse, todo bom soldado não chora, também não devo chorar, acima de todas as coisas, meu Brasil libertar, também devo honrar. Aí que vem acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, o meu Brasil libertar. E eles cantavam em coro, tinha um pilotão cantando, tinha toque de corneto, e eu sou muito afetivo, muito afetivo com minha mãe, então eu chorava feito um bobo, quantas vezes eu ouvisse aquilo, eu chorava. Mas, quando eu leio isso aqui, que vejo o irmão Verna cantando, sempre vou lá, nessa canção de guerra, não é? Você sabe que cantar evita infarto cardíaco, é interessante, ele alivia o coração, tira peso do coração cantar. Tira peso do coração. A mamãe cantava, de certo, aprendeu errado, eu também não sou de cantar, não é? É melhor que a gente entenda cedo, você não é de cantar, você é de fazer isso, você é de pregar, é de fazer outra coisa, mas de cantar você não é solar não, cantar na igreja, assim, com a igreja, em casa, no banheiro, não é? Agora, solo lá na frente, você não é um solista, não é? Para cantar. E, então, a mamãe, quando estava muito triste, ela sofria do coração, não é? e lhe dava olheiras, assim, e ela ficava puxando fôlego, com dificuldade, dor no lado esquerdo, e ela, eu me lembro muitas vezes dela chorando, e quem, a mamãe chorou mais na vida foi por causa de mim, por causa de minha irmã. Ela orava muito, e eu entendo que ela preocupava mais com minha irmã, assim, em questão de futuro, por ser mulher, casamento, essa coisa toda, não é? E, e eu entristecia qualquer coisa, se falavam de mim, qualquer coisa, então, minha mãe chorava, e ela cantava, quando te sentes triste, doendo o coração, olhe com fé pra cima, Deus da consolação, eu sei que está errada, a música parece que é outra, não sei, mas, o certo é que logo ela estava aliviada, ela estava aliviada, e você canta outros hinos, como esse hino de Lutero, deveria ser cantado de cor, não é? por todos nós, infelizmente, eu não sei, porque em determinadas horas, a igreja tem que cantar isso em coro, como uma resistência mesmo, àqueles espíritos, que esse hino resistiu, castelo forte, é o nosso Deus, e às vezes, você canta isso em culto doméstico, se põe de pé, a família está passando por uma crise, muito difícil, se põe de pé, e canta de mãos dadas, e a igreja se põe de pé, e canta de mãos dadas, ou de mãos levantadas, ou com a Bíblia na mão, e canta esse hino, e passa por aquilo, cantando, cantando, não aquele cântico também, que é um tipo de um cântico que faz é provocar a pessoa, tem um tipo de cântico que quando você está errado, errado, pirraçando a mãe, o pai, a irmã, o irmão dentro de casa, e que o outro fala, você começa a cantar, eu amo, eu amo, quer dizer, você precisa, não é? Aí, então, você sabe o que vai acontecer, mas o irmão Brenna, com a pequena, a pequena mulher do presunto, disse que ela catou tudo, humildemente, começou a cantar lá na cozinha, não de pirraça, aquela vozinha meiga, suave, carregaria Jesus sua cruz sozinho, porventura, não carregaria também a vida, aquilo foi suficiente para, não só o marido, mas, mas o marido das outras também, salvou as almas delas, de forma que, esse é um bom, uma boa coisa, agora, o irmão Carlos disse, olha, a igreja canta mais animada, nos encontros, mas, de fato, é mesmo, nos encontros, você fica ali fora, e vai ver como o cântico é diferente, e ele está certo, parece que, é um tempo de festa, não é, uma festa contagiante, assim, que o povo canta, você diz, não, eu não estou cantando, porque estou triste, estou amargurado, amargurado, eu fui ofendido, eu fui ofendido, qualquer coisa, então, por isso, eu não canto, está certo, porque é custoso começar, e você começa, não é, porque ele vive, não é, mas vai em desembucha, sai, você vai se sentindo, na hora que, sai, só rir, eu já li aqui, para vocês, o conselho médico, você precisa só rir, pelo menos, 12 minutos por dia, se você não consegue, põe a pessoa, para te fazer cócegas, agora, às vezes, é o que salva a gente, até, de certos apesos, abafado, abafamento, no coração, sorrir, e cantar, porque é justamente, uma coisa, ao contrário daquilo, é um antídoto, não é, do que está se vivendo, na hora, é certo, que há hinos, que, que combinam, com o momento, não é, esses hinos, rio profundo, há uma terra, além do rio, nós já vamos, pelo vale, um a um, parece que eles, estão sendo, a gente, já nem gosta, de cantar, eu avisto, uma terra, eu avisto, uma terra, feliz, tem gente, que já fica, pensando na morte, e não quer cantar, não, não, faça o seguinte, cante, cante, cante na igreja, porque, você já começa, por aí, abrindo o coração, para receber a bênção, cante em casa, e, é claro, que tem momentos, tem horas, que, é hora de chorar, não é hora de rir, mas, tudo isso, Deus deixou, não tem, não tem nada, que o homem faça, de normal, dentro do normal, é claro, que, o inimigo veio, perverteu o normal, não é? E, não seja, criado por Deus, o sorriso, é criado por Deus, então, tem pessoas, que são mais extrovertidas, que sorriam mais, outras, não sorriam, geralmente, elas são tensas, introvertidas, e sofrem de gastrite, múlcera, e assim por diante, me faz lembrar, daquele, rapaz, estava, à beira do suicídio, e foi no médico, lá na França, e o médico, tanto trabalhou com ele, que não teve jeito, analista, psiquiatra, analista, ele disse, olha, você vai assistir, aquele palhaço, famoso, tem no circo, disse o nome dele, ele pulou no meio da sala, e disse, doutor, aquele palhaço sou eu, aquele palhaço sou eu, e às vezes, a gente, grita para a gente mesmo, certas, aquele palhaço sou eu, médico, cura-te a ti mesmo, então, a vida é assim, e você, às vezes, pode fazer tudo pelos outros, não pode fazer por si mesmo, canta, e procura viver, a certas, certas alturas da vida, você procura viver mais pelos outros, porque para você mesmo, seria melhor você ir embora, Paulo chegou a isso, ele disse, eu prefiro partir, estar com Cristo, porque isso é ainda melhor, mas por amor de vós, eu vou ficar, acho que, se Paulo pedisse, estalasse o dedo, ele iria embora, não é? Bom, aí nós vamos começar, com outra liçãozinha, diversificando, o, o assunto, aqui no parágrafo 8, ele, ele comenta, sobre o dízimo, mas me lembro, de uma pequena história, que eu quero, que vocês saibam, um dia, havia uma mulher viúva, ela tinha um bando de crianças, isso é a inferência bíblica, não é? É a inferência profética, ele era um profeta, o papai, daquelas pequenas crianças, morreu, e ela, só tinha dois, pênis, e, ela veio pela rua, uma vez, e era dinheiro de dízimo, apenas, pênis, como vocês todos, economizaram, e ela o lançou, na casa do tesouro, de Deus, Jesus estava lá em pé, observando, e eu tenho procurado saber, o que teria feito, se eu estivesse lá em pé, eu provavelmente teria corrido e dito, não, 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 irmã, não faça isso, nós não, nós não, não necessitamos, desse dinheiro seu, você precisa dele, para seus filhos, não desprezando, não é? Mas, considerando que ela precisava, daquele dinheiro, ela era uma viúva, está vendo? Agora, eu não a teria deixado, fazer isso, o irmão Bernard, certa feita, ele quis devolver, o dízimo, de uma viúva, e Deus falou com ele, não tire a bênção, da minha serva, mas, Jesus a deixou, fazer isso, está vendo? Ele deixou, que ela fizesse, por quê? Ele sabe, que é mais bem-aventurado, dar, que receber, ele sabia, o que ele faria, por ela, está vendo? Ele sabia, e ele chegou, ao ponto, de desafiar, disse, eu duvido, eu desafio, qualquer pessoa, a entregar, os seus dízimos, e veja, se Deus, não a abençoa, até mesmo, independente, de sua salvação, independentemente, de sua salvação, e como nós, temos comentado, uma das causas, principais, do progresso, dos Estados Unidos, é que eles foram criados, assim, eles foram colonizados, dando ofertas, e dízimos, e dizem que Ford, esse da Ford, virou uma multinacional, famosa, o velho Ford, chegou a dar, 100% da sua renda, como dízimos, Colgate, esse da Colgate, chegou a dar, 90%, prosperou tanto, e a prosperidade, nesse caso aí, não lhes, separaram, não é? De Deus, nesse sentido, pelo menos, porque conforme, nós comentamos, domingo passado, se corre, o bicho pega, se fica, o bicho come, se não prospera, é preguiçoso, é desordenado, com tal, nem deveis comer, se prospera, separa de Deus, a coisa fica difícil, né? Se ora demais, lê demais, começa a sair com novas doutrinas, com visões e coisas, se não ora, se não lê, esfria na fé, então se corre, o bicho pega, se fica, o bicho come, essa questão, dos dízimos, elas, o dízimo, traz prosperidade, e eles blasfemam, contra os pastores, eles dizem que, é para, engordar pastor, e coisa tal, e dar carro, para pastor, e casa para pastor, e para mulher de pastor, e para filho de pastor, então, eles blasfemam, muito, sobre isso, não é? Mas, eles esquecem, do que dão, para o diabo, do que dão, para Satanás, eu disse agora, cada brasileiro, tem uma casa, não, não, nós não podemos falar isso, no espírito de murmuração, nós não podemos nem, atacar, a igreja católica, o papa, com o espírito de murmuração, porque, pelo que ela tem, pela fortuna dela, você não pode, entrar no mesmo espírito, dos murmuradores, outro dia, uma irmã, disse que, deu vontade de quebrar, tudo que tinha dentro de casa, falei, irmã, ela sorriu, ela estava chorando, ela começou a rir, falei, irmã, você vai deixar, que o espírito do PT, te pega, porque é o espírito do PT, que quebra o que ele tem, que quebra os ônibus, capaz, essa semana, a partir de amanhã, vai ter quebra de ônibus, devia quebrar os carros lá, dos generais, dos ministros, não é, botar fogo nos aviões, nos jatinhos deles, isso sem murmuração, mas eles quebram o próprio transporte do trabalhador, isso merecer a cadeia, não é, então, mas vem aquela ira, e a televisão ensina muito disso, elas quebram os espelhos, as penteadeiras, os lustres, os vidros de perfumes, pegam jogos lá, e vão na cozinha, e vira a panela, o fogão de perna para o ar, e esbagaça tudo, tem espíritos, que pegam pais de família, que quebram guarda-roupa, faz um monte lá, depois põe fogo, não é, que ele comprou com tanta dificuldade, dá um espírito de quebra-quebra, pisa nos óculos, sapato em cima, eu falei, ela começou a ir, eu falei, isso aí te dá um espírito de PT, não é, dá um espírito de PT, de quebra-quebra, devia ser PQ, partido dos quebra-quebra, PQQ, mas é isso aí, isso não leva ninguém, a lugar nenhum, depois então, dá os dízimos para o diabo, para o fumo, para o álcool, para os remédios, para os espíritos de enfermidades, e, eu sei que, na verdade, há muitas, só durante os anos, eu ouço isso, saudade do tempo que meu marido, andava de bicicleta, que nós não tínhamos nada, tínhamos apenas um barraquinho, e ajudou, e lutamos, e lutamos, depois que ele pegou o carro, e telefone, e tudo, agora, ele já não tem outro, ele tem outras, e foi a prosperidade, que fez isso, agora, ninguém deve ter medo disso, você economiza o que puder, trabalhe, dentro dos limites normais, não vai virar japonês também não, porque o japonês está como se saber parar de trabalhar, não é, ganhe o que puder, economize o que puder, dá o que puder, mas, tenha sempre cuidado, pela arrogância, não tomar, conta de você, a petulância, o orgulho, o pecado, é aquilo que te afasta, da fé, da fé, dos apóstolos, e dos profetas, e não se considere grande, porque você pode lavar os pés, de uma irmãzinha humilde, pobrezinha, banguelinha, e você acha aquilo, que é um ato de humildade, eu sempre digo, olha, Deus tem meninas, e essas meninas, são essas pessoas simples, humildes, pobres, iletradas, e até meia, meia bobas, meia dementes, essas pessoas, que sustentam a fé, de Jesus Cristo, tendo essas circunstâncias, elas são as meninas, dos olhos de Deus, eu considero assim, uma vez, eu disse isso, para um companheiro, lá em Brasília, a respeito, de um irmão, desordenado, que orava, para o enfermo, para o irmão, cuspia no rosto dela tudo, aqueles dentes, podres na boca, cuspia na pessoa, tudo, mas as pessoas, até não, não tinha muito escrupulo, porque eram curadas, ele tinha um hálito, terrível, de longe, e esse irmão, era muito escrupuloso, e se evitava, diz que não tolerava, aquele irmão, só é cuidado, cuidado, porque isso aí, é a menina do olho de Deus, cuidado, você não vai deixar, tomar conta da casa, tomar conta da igreja, e fazer o que ele quer, não é claro, mas, a consideração, e as vezes, a gente se sente, pequenos, perto deles, e tem hora, que a gente tem inveja, deles, vocês, vocês não sabem, muito, o que é, como eu disse, domingo passado, essas meninas, esses meninos, que hoje, estão dando trabalho, para os pais, em compreensão, então, eles não sabem, o que é fome, não sabem, o que é ser órfão, você tem seu pai, não sabe, o que é ser, uma filha sem pai, um filho sem pai, você tem sua mãe, você não sabe, o que é ser, uma filha sem mãe, sem pai, ou sem a mãe, em casa, a falta da mãe, é uma coisa terrível, a falta do pai, é uma coisa, como diz, a falta do chapéu, no cabide da sala, e todo mundo, acha de entrar, abusa, não tem esse, que não prevalece, numa casa sem marido, a menos que a mãe, seja muito rígida, ferraz mesmo, e que não, tranca, que tranca a porta, como eu conheci uma, então, ninguém vai abusar, ali dentro de casa, mas não tem esse, esse lá, que, faltando, o cabeça, não tem um, para aproveitar, abusar daquilo, daquela família, daquelas crianças, daquelas moças, daqueles rapazes, é, é, difícil, acho que, é uma casa, que deveria ser olhada, com mais temor, com mais respeito, justamente, por faltar, aquilo, não é, de forma que, isso, vai enquadrando, na vida prática, e você, vivendo, 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 na vivência, como o pastor, Vanderlei, uma certa feita, falou com outro pastor, porque esse pastor, estranhou, um comportamento, meu, com ele, eu não participei, de determinada, coisa, determinado, acontecimento, para aquele pastor, e depois, ele comentou, com o pastor Vanderlei, parece que comentou, até não murmurando, de uma maneira, assim, até boa, né, o pastor Vanderlei, disse para ele, olha, você sabe, o que faz isso, é a vivência, é a vivência, mas, quanto mais você vive, mais você, aprende, mais você, que não sabe, aliás, foi o que Sócrates, disse, o que é que você sabe, eu sei, que eu não sei, mas, aí, nós vamos trazer, para o parágrafo 10, que, ele disse, bom, Jesus ama, as criancinhas, ele ama, e havia um menininho, uma vez, chamado Moisés, vamos falar dele, apenas um pouquinho, e ele era um bom, você sabe, o que o tornou, ajudou a torná-lo, um menino bom, ele teve, uma boa mãe, para criá-lo, teve uma boa mãe, teve uma boa mãe, mas, boa mãe, o que seria, uma boa mãe, você sabe, que Moisés, acabou sendo criado, pela própria mãe, sob a tutela, de faraó, da filha, de faraó, mas, ela foi, tão sábia, e, você sabe, a mulher, se ela for tola, ela destrói o lar, ela não destrói o lar, não é prostituindo, virando uma bêbada, e sair por aí, com uma vadia, não é, não é nesse sentido, porque isso nem, nem pode se referir, nem se fala, ela destrói o lar, por falta de sabedoria, do alto, não é porque ela não formou, não é, não é doutora, não é, não estudou sociologia, não é isso, não se formou em pedagogia, não é isso também, Eunice, Lloyd, aquelas mulheres da Bíblia, não se formaram, em pedagogia, para tratar com crianças, não, e elas foram, no entanto, professoras, maestras, maestras, elas foram modelo, modelos, para as mães, a mãe ensina detalhes, íntimos, e coisas assim, você vê quando uma moça, hoje, ela está trabalhando, uma senhora, vai agachar, para tratar com a criancinha, à vista dos outros, ela põe a mão assim, aqui, mesmo sem o vestido ser decotado, mas você entende, você sabe o que foi aquilo, aquilo foi a mãe que ensinou, foi a mãe que ensinou, ela agachar assim, por a mão, e conversar com uma pessoa, uma família no carro, estão despedindo, uma família, irmão, irmã, mesmo irmãos na carne, coisa e tal, ela vai agachar assim, para dar tchauzinho, ela automaticamente, ela põe a mão aqui, sabe o que é isso? Isso vem do berço, isso vem do berço, chama-se educação de berço, a maneira de se assentar, e, você vê a pessoa comendo, com a boca fechada, não masticando, assim, conversando, e sorrindo, e mostrando tudo lá dentro, está na mãe, não é? é uma descontração, na verdade, mas a educação do berço, é que ensina a pessoa, botar a mão, assim, não é? Eu não gosto de contar as coisas, eu não posso contar as coisas, para fazer vocês rirem, não é para isso, mas, às vezes, há coisas que fazem rir, e que caem na ilustração certa, na ilustração certa, nós temos o exagero de palitar os dentes, assim, não é? Com a mão aqui, bom, isso já é exagero, você pode palitar os dentes, com a boca fechada, como se vê, não é? A escola, a escola pega todas essas coisas, a escola é a escola, não é? Pega, pega a coisa lá do berço, não é? E a mamãe que ensina isso, o papai ensina isso, não comer, aquela, aquela opressão, de ética, a ética oprime, não é? Os americanos comiam, com faca, o frango com faca e garfo, hoje eles lambem os dedos, diz o Romain Brennan, quebraram aquela opressão, porque a ética social, é uma opressão maligna, até nas vestes, é uma opressão maligna, ela oprime as pessoas, mas, tudo tem um centro, não é? eu gostei sempre, eu vejo, eu entro num restaurante que não sei como que eu uso das coisas, e eu observo os outros fazerem primeiro, eu fico ali, dando uma de, né? E coisa e tal, e no aeroporto, e coisa e tal, e parece que, não é? A gente aprende assim, mas não dá, não dá, não dá, não dá goia nada, não é? você então, olhando, isso causa muitas influências, dizem que o português, veio comer no Brasil, com o cunhado dele, quando chegou em casa, a irmã dele, gostou da comida, demais, 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 eu só não gostei, daquele negocinho que a gente come depois, assim, ó, com a mão, eu comi só 10, eu não dei conta de comer mais, é um palito, né? Então, é aquele exagero, aquela coisa, né? De comer escondidinho, né? Tem que comer escondido. E nessa graça, eu posso falar, se vocês têm algum irmão português, mas eles lá, e criticam do brasileiro, né? Dizem que lá, eles criticam do brasileiro, principalmente, no fator de economia, né? Mas, ele tem uma boa mãe, a mãe é que faz o berço, tem aquele pensamento, escutar, escutar, esse pensamento profundo, as mãos que embalam o berço, são as mãos que regem o mundo, que dirigem o mundo. E quando você conversa, e vê o tratamento, que as pessoas dedicam às outras, o comportamento social da pessoa, nas horas difíceis, você vai ver logo, essa menina teve uma educação, a mãe dela, deu uma boa educação para ela. Então, aquele desafio, sua mãe não te deu educação, não? Por que que não fala seu pai, não é? Escuta, imbecil, sua mãe não te deu educação, não? Mas, a mãe, é sem dúvida, se a mulher contentasse com sua posição, com seu lugar, e aperfeiçoasse na sua posição, o mundo estaria completamente diferente. Completamente, porque, de todas as formas, ela está regendo o mundo. É a mulher que rege. Salomão não disse a mulher, o homem sábio edifica a casa. Quem edifica a casa é a mulher sábia. E como já disse, a mulher que tem sabedoria do alto, buscado aqui, nesse conselho de Tiago. Capítulo 1. Meus irmãos, tem de grande gozo, quando caíres, dizem várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, obra a paciência. Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele não disse, vai para a escola. Isso é outra coisa. Ele está falando de outra sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe agada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida, é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para a outra parte. E não pense o homem, ou tal homem, ou tal pessoa, ou tal mulher, que receberá do Senhor alguma coisa. É pela sabedoria do alto. O Senhor me dá, Salomão pediu sabedoria. Me dá sabedoria para entrar e sair, para me sair dessa situação. Isso é ler esperto. Está certo? Ele tem a esperteza de dada por Deus, para sair de uma encruzilhada, de um aperto, para ele dar uma jacozada até. Foi Deus quem lhe deu essa sabedoria. E se Deus dá uma chance, você, às vezes, diz assim, olha, se você conseguir se escapar, eu não te mato. E quantas vezes, às vezes, até um frango, uma galinha, uma franga, ela escapava. Ela não morria daqui a vez, porque ela conseguiu escapar da mão da gente já. Aí a outra, de bobeira, ficou lá, e ela saiu. Escapou-se, não é? Então, Deus, Deus até respeita. Você vai ter seu vale de avó, que lá na frente, ele te espera, ele trata com você. Tudo bem. Mas nós devemos até... Tinha aquelas brancas, aquelas senhoras brancas. É claro, senhoras, naquele tempo, só eram brancas, não é? E aqueles senhores, e filhos de senhores, filhos, que não eram a favor da escravidão. A lei, facilitavam até, e eles ficavam calados, pelo menos, quando um escravo tratava de escapulir. Se eles não podiam ajudar, pelo menos, eles ficaram caladinhos. Se eles não podiam fazer nada, para ajudar. Eles ficaram calados. E aquilo, diante de Deus, soava como uma sabedoria do alto. Essa sabedoria, eu tenho visto mães, que por falta de sabedoria, destruíram seus lares. Na hora que houve aquele choque, a mulher por falta de sabedoria, acabou de empurrar o marido. Quebrou, não tem mais ambiente para ele dentro de casa. Acabou de empurrá-lo para fora. Ela acaba de empurrar. E ele vira aquele nenenzão. Aquele nenenzão, emburrado, bruto. Quando ele está precisando, é de porrete, não é? Ele está precisando, é de um câncer, para tratar dele na cama. Ele está precisando, é de quê? Como aquele cavalo, não é? Que não quis o joque manso. Então, bota um joque matador em cima dele, aí depois, com o tempo, ele ficou mansinho, né? Porque era esporo e porrete. Então, o homem, quando ele está errado, ele fica violento, bravo, ignorante. E não aceita nada. Mas a sabedoria contorna, contorna as coisas, deixa o tempo passar. Eu sempre tenho que lembrar de minha avó. Às vezes, eu encontro pessoas que eu digo, você parece com minha avó. Eu tenho encontrado pessoas que, eu tenho dito, mas parece com minha avó. Até não entender certas coisas que a gente fala, e eu pareço com meu avó, que eu fico nervoso quando eu tenho que falar alguma coisa duas vezes. E, então, ela teve tanta sabedoria, como já vos contei, que no fim de tudo, tratando de oito filhos, com água, sal e farinha, às vezes, com o homem jogando, e com outras mulheres, filho de outra na cidade, cidade pequenininha, aquela coisa toda. E, por fim, um dia, eu vi aquele velho, assentado comigo na cama, já salvo, e lágrimas correu pelas suas barbas brancas. Lágrimas copiosas. ele não soluçava aquele choro que a pessoa não grita, não soluça, que conversa calmamente com as lágrimas, não pingando, correndo, correndo. porque tem umas que pingam, e outras correm. Aquilo pingava-se. E, tremulo, é, ficamos sem sua avó. mas, o que aconteceu, é que a avó ainda levantou, e sepultou o velho, o marido. E, dentro de seu, de seu bom espírito, que é, porque a pessoa tem um bom espírito, a pessoa, o cristão, tem um bom espírito. e aquele bom espírito, criava uma atmosfera, tão grande, de segurança, para a filha, que era viúva, as filhas, que eram viúvas, que a irmã da irmã Nita, também foi viúva, uma viúva corajosa, trabalhadeira, não é? E aquela atmosfera, de segurança, de apoio moral, que a mãe dá para a filha. Apoio, exemplo, modelo, aguentando aquilo, suportando aquilo. E a filha chega, às vezes, hoje, a filha moderna, e chega e diz, mãe, a senhora não tem que suportar isso, meu pai. Filha, você não sabe, o que você está falando. Amanhã, você vai ter sua casa, seu lar, seus filhos, e você vai entender. Por outro lado, você sabe, Deus jogou isso sobre ela. É a maior missão, que existe na terra, é ser mãe. É a mais importante, que existe. E, o profeta disse, ele teve uma boa mãe, para criar. Isso enche o coração, isso enche a alma, enche o espírito, porque sua mãe, está sempre com você. Ela morre, vai embora, e você está sempre vendo o dedinho dela. Meu filho, minha filha, eu não te falei, eu não te ensinei, não é assim. Uma toalha que cai no banheiro. Você pensa em deixar lá, lembra da mãe, depois de velho. Depois de velho, lembra da mãe. A mãe, o sabonete caiu. Eu vou deixar isso aí, depois, quem vem depois, pega. Mas lembra da mãe, depois de velho. O que uma mãe dá, ladrão não rouba. Ninguém toma. De forma que o princípio, o princípio de uma família, parte, é da matriz, não tem jeito. Ela é matriz. Ela é matriz. Se a matriz é redonda, a matriz é a forma. Se a forma é redonda, o bolo é redondo. Se a forma é quadrada, o bolo é quadrado. Se a forma é em forma de uma estrela, o bolo vai sair em forma de uma estrela. Se é octogonal, octogonal, quase, destruncou tudo. Então, o bolo sai de acordo com aquilo. Ele teve uma boa mãe para criá-lo. Está vendo? Foi isso. Ela o ensinou a respeito do Senhor. Ela passou os princípios do seu povo para ele. E vocês, pequenos meninos e meninas, têm o mesmo tipo de mãe para criá-los, ensiná-los a respeito do Senhor. É aquele exemplo de sabedoria. ninguém resolve nada com o mal temperamento, com estupidez, com agressão. Qual delas tem conseguido sustentar o lar pela força social, pela violência, pelo ataque histérico, pelo nervosismo, pela agressão. nenhuma delas. Todas elas ficam sozinhas. Ao longo do tempo, no fim, chegam sozinhas, abandonadas e vítimas. São vítimas, sempre são as vítimas. Pois é, esse tipo de mãe, vocês têm, porque elas têm sido ensinadas e por isso sabem ensinar. Você vê a diferença, a diferença? Agora eu fiquei sabendo de uma coisa que o irmão Breno até louvaria. Dizem que o governo do México não aceitou, não permitiu que novelas brasileiras fossem rodadas lá. Isso eu ouvi num comentário na Brasil Central, na Rádio Brasil Central, que estava acabando um comentarista lá, um sociólogo, inclusive uma mulher, mostrando o que são essas novelas brasileiras. E eles não pouparam o nome de Xuxa e de Angélica e tudo. Um deles disse que elas estão alienando as crianças. E é um tipo de vida padrão, padronizando, a televisão está padronizando os níveis. Não vai ter mais família com um princípio próprio, é tudo padronizado, todos iguais. Eu estava dizendo, quando nós chegamos em Aruanã, naqueles bons tempos, você podia deixar o motor da canoa posar na canoa com um tanque cheio de gasolina e todos os seus pertences, sua traia de pesca, de caça, você podia deixar ali na canoa. No outro dia, amanhecia lá. Você podia ter que cobrir por causa do sereno. Depois que a televisão entrou lá, acabou. não precisa mais, não tem que deixar lá para eles roubarem, eles entram nas casas, arrombam as portas e entram. A televisão ensinou a eles roubarem. porque ela ensina boas coisas, ela ensina, na verdade. É muita maturidade, muita experiência para poder ver aquilo e extrair somente aquilo que a abelha faz, o néctar, extrair só a coisa boa. É necessário muita maturidade, muita personalidade e coisa assim. Então, enquanto ela ensina uma coisa boa, ela está ensinando dez e não presta. Você pensa que está certo. Passa um filme lá que mostra a consequência do adultério. Lá no fim, a mulher morre, a amante morre, o marido fica sozinho, vira um bêbado, vai para a rua, para a sarjeta. traz esse exemplo, não resta dúvida. Mas aquele trecho, aquele pedacinho, aqueles momentos que ele estava lá em fragância, em experiências íntimas com a amante, aquele ali, o que aquilo causa na hora, fica lá em cima, registrado, o que aquilo causa no momento. no momento, no instante daquilo. Muitas vezes até reprovado. Então, esse ensinamento, eu preguei e vou ainda falar sobre essa Dalila, que é essa ciência. E ela se tornou a mãe, a mamãe das crianças, dos baixinhos, dos gatinhos, das gatinhas, que já estão vestidinhas, conforme elas mesmas. Nas miniaturas, aquelas sainhas curtinhas, igual muitas irmãs estão vestindo suas filhinhas já também, mostrando a calcinha, e aquela sainha, mini sainha, aquela coisa toda. É a forma. vai dando esse ensinamento para sua filha e depois, na hora que você tiver com a consciência pesada, Jesus pode te ajudar. Ele teve uma boa mãe. Aí o irmão Brana vem, fala sobre a correção, que a coisa mais absurda que existe hoje é bater numa criança. depois a polícia bate. A polícia pode bater, o pai, mas a mãe não. A polícia pode quebrar dentes, pode quebrar braço, pode queimar, pode dar choques, por em câmara de gás, pode fazer tudo, como eu estava vendo no jornal ontem. Agora a mãe, mas o pai não pode. Porque aí o vizinho chama a polícia, vai para a polícia. Um espancamento numa criança é um crime. Billy Paul bateu numa criança dele fora da hora, o Brana disse, você feriu o anjo dessa criança. Mas esse mesmo Brana, com essa mesma Bíblia, disse, a mãe que não bate não é uma boa mãe. Ela não é uma boa mãe. Essa mãe que bate por ataque de nervo, até aqui dentro mesmo, não é essa. A criança começa, um cientista alemão disse, a criança começa a ser corrigida aos oito meses de idade. É relativo, é proporcional, é claro. Aqueles são os sims frágeis. Naquele instante, nos oito meses de idade, ela já sabe que não pode pegar esse relógio se a mãe for sabe. Ela já começa a distinguir o que é brinquedo de criança e o que não é brinquedo de criança. Mas sabe o que é? É que elas não têm tempo para dedicar. Não têm prazer, não têm entusiasmo, não têm vaidade com aquilo. Então, eles estão constatando cientificamente isso. Cientificamente. Porque tudo que a mãe, a maneira que a mãe comporta na hora da injustiça que ela está sofrendo, ela está transmitindo aquilo para as suas filhas, para os seus filhos. E normalmente eles ficam mais agarrados às mães. Normalmente eles ficam mais afetuosos com as mães. Mais amorosos, ficam ao lado delas. Quando eles crescem, ficam adultos que podem entender as coisas. Porque desde criança já distingue. O subconsciente de uma criança é tão lúcido quanto é de uma pessoa adulta. Pelo contrário, ele é mais aguçado. Certos comportamentos conjugais com a criancinha lá no berço, dormindo, afeta a criança. são leis. A discussão perante uma criança que nasceu ontem afeta o seu sistema psíquico. Os atritos, a falta de educação, a agressão. Por que que uma mulher se sente no direito de agredir um homem com palavras? Por que que um homem se sente no direito de agredir uma mulher com palavras descaridosas? Um filho agredir uma mãe com palavras descaridosas? Uma filha trata a mãe como se ela era que fosse a mãe. Uma mãe autoritária. Mãe, mãe, isso, mãe, cala. Mãe, 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 Se ela vai aprender inglês, tudo é please, 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 por favor, por favor, por favor. Mas português não tem nada de please. Se vai tratar com americanos, se viaja, é aquela educação dentro do avião, é aquela educação lá no exterior, Mesmo aqui com os outros de fora, aquela educação, por favor, dá licença. Excuse me, please, please. Com a mãe, vai, vem, faz, faz, mãe, vem, traz aqui, leva lá. Só não fez isso, só não lavou, só não fez. É a mamãe mais rígida que tem. Ou as mamães, não é? São as filhas austeras, determinadas. Eu não sei por que que ficou assim, né? Agora, se um filho não tem direito de agredir uma mãe, nunca, ele não vai ter vida longa. Ele não tem direito de agredir um pai, por mais débil que seja aquele pai. Ele não tem esse direito. Um irmão não tem direito de agredir o outro. Um irmão não tem direito de agredir a outra. E se pelo menos, como diz o irmão Brenna, nós somos, parece que oito? Eram oito? Oito ou seis, não sei. Oito Brennas. E nós rolamos no chão e quando nós levantamos somos os mesmos Brennas. Eu já contei isso aqui, dois irmãos da Anitta, onde tem muita gente, muitos irmãos, acontecem de um ficar de mal com o outro muito tempo. E eles ficavam de mal dois anos. E não comiam na mesa, junto e nada. Um dia eu lembro disso como se fosse hoje. Se é até o nome da pessoa. Pegou um na esquina lá, o outro que era de mal. O cara, o estranho que pegou era bem mais forte, né? Ia bater. Aí, esse primo meu, que era de mal com o seu irmão, que ia apanhar do outro, entrou e os dois deram um corno no camarada. Entrou e brigou por ele e mostrou que era irmão dele. Depois xingou um ou outro e virou as costas, um sal pro lado e outro pro outro. É. Como é que você pode comer a mesma comida, beber da mesma água, dormir dentro do mesmo quarto, de mal com o seu irmão? Deve ser uma atmosfera terrível, né? Uma atmosfera que diminui a vida, envelhece antes do tempo. E assim por diante. Mas a mãe, a grande mãe, a mamãe, e é o que você está sendo hoje, né? A mamãe. Você está com essa chance na era mais custosa que existe. Que precisa mais de sabedoria do alto. É a era mais custosa para a mãe. Eu não sei se dá para entrar no outro tópico. Aí, emenda aqui com o ensino religioso. Vai para o 23, né? E ele diz que alguém lhe ajudou quando você deu o seu primeiro passo. E quem te ajuda, é como disse um rapaz quando seu pai morreu. Ele disse, tudo que eu sou na vida hoje, essa é a outra parte, né? Que é do pai, do homem. Como o irmão Brian diz aqui mesmo, que sua mãe lhe dá o ensino. Ela forma o berço. E seu pai ensina você ser o homem de negócio, do trabalho, né? Então, ele chorando, disse, tudo que eu sou hoje, porque ele era um rapaz próspero, ainda novo e já bastante próspero, já formado, já. E o velho era muito amigo, amicíssimo dele, não era apenas pai, era amigo. Então, ele falou assim, com aquele sentimento de alma mesmo, por dentro, assim. Tudo que eu sou hoje, eu agradeço a ele. Você tem a recompensa. Ainda que lá no túmulo, um dia ela vai falar, tudo que eu sou, eu agradeço a ela. Eu agradeço a ele. Você sabe que tem pessoas que agradecem. Se uma pessoa entra na vida de uma família, e desde que se casa ali, coisa e tal, aquela família muda, se torna uma bênção. Muda aí. E qualquer coisa acompanha. Parece que tem uma bênção que acompanha aquela pessoa, que é onde ele chega, onde ele entra até de maneira errada, até no lugar que ele não devia entrar, a Arca da Aliança era assim, onde ela estivesse, era bênção até para os filisteus. Era. E aí, enquanto Israel não consertava a coisa e tal, para ela virar uma maldição lá, dar a hemorródea e pintar os sete por lá. E é por que que eles queriam a Arca? E você se torna uma bênção. Uma bênção. Ainda que lá no túmulo, como o profeta disse, com suas mãos geladas, é quando mais se reconhece o valor da pessoa, é quando ela está longe, é quando não pode mais falar com ela, é quando não pode mais lhe dirigir uma palavra de afeto, de consideração, é quando não pode lhe dar uma rosa mais, não é? Então enche o seu caixão de flores, põe coroas de flores, porque não lhe deu uma rosa enquanto estava viva, não é? Mas, quando deitado lá ainda, às vezes o pai foi até o ignorante, não teve felicidade de conhecer nem o Evangelho, mas em determinado instante o filho fala, isso aí me deu saudade do meu velho pai. Meu pai me deixou essa lição. Ai, que saudade do velho, que saudade da velha, não é? É. Ele ajudou você a dar o seu primeiro passo. Alguém sempre te ajuda a dar o seu primeiro passo. E você terá que ser ajudado também no seu último passo. Eu vi uma coisa escrita que eu achei interessante. Ela é pós-mão, não é? Quando eu nasci, eu chorei. Enquanto eu chorava, todos riam. Agora, quando eu morri, todos choram e eu sorri. Parece que até é de crente, não é? É um cemitério. Eu vim numa vidraçaria, naturalmente, para levar para o cemitério. A fotografia dela. Achei que tão bonito, achei que interessante. Será que é de um crente que tinha certeza da salvação? Quando eu nasci, só eu chorei. Todos sorriam. Porque chegou uma criança, claro. É, ele chegou, não é? E a titia, a vovó. Todo mundo sorriu, não é? Foi bem. Feliz o pai. Nasceu perfeito. Tudo bem. Agora que eu estou morto, não é? Todos choram e eu sorri. E eu estou sorrindo. Gostei muito daquilo. Me deu até vontade de copiar. É isso mesmo. Quero que você se lembre disso. O seu primeiro passo é sempre acompanhado por alguém. É sempre acompanhado. Ele foi um jovem bem-sucedido também, porque ele já era rico. Era apenas um jovem, talvez 18 anos de idade, tinha acabado de sair do ensino do segundo grau, e ele era rico. Agora você está vendo. Ele teve o tipo certo de professor para ensiná-lo a andar certo. Eu tive um tipo certo de professor. Você diga com quem tu andas, que eu sei quem tu és, não é? Porque está certo que você não tem que matar as pessoas, não é? Mas há pessoas com as quais você não pode andar. Você não pode ter relacionamento pessoal, particular, íntimo, assim. Conviver com elas. Tem, mas você não tem que ser propriamente inimigas delas. E elas também não têm que ser suas professoras. Vira e mexe o que é... Quem é a professora do mundo hoje? É a ciência. Do bem e do mal. E esse rapaz teve um tipo certo de professor. Quem foi seu professor? Seu próprio pai. Até mesmo que... Todavia um jovem, e ele era rico em dinheiro, ele tinha ganho muito dinheiro, ele deve ter sido um verdadeiro... Ele era um governante. Mesmo naquela idade, muito bem sucedido. Ora, gente, qual é o pai que não quer ver um filho bem sucedido? Próspero, não é? Acho que seria o maior... É o maior orgulho. Quando o Maurício vê o pastor Weber pregando aqui. Eu sei que ele gosta de todos os filhos. Mas, sem dúvida, sem dúvida alguma, quando ele vê o seu filho aqui na frente pregando, ele deve ter uma sensação. Até parece que eu fiz essa pergunta uma vez para ele, que ele não foi hoje. Foi. Deve ter uma sensação. Boa demais, não é? A gente vê um filho, uma filha, numa posição que honra. Que honra você. Honrando aos pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Você alonga a sua vida. Da longevidade, quer dizer, vida longa. Vive-se muitos anos quem honra o pai e a mãe. E ele, seu próprio pai, ora, se algum dia, o seu filho, ou sua filha, se transtornar, e endereçar por um caminho errado, você terá uma consciência boa. Pedro fala da consciência boa. E, de fato, não existe um tribunal aqui na Terra maior do que a consciência, dentro dos nossos sentidos, da forma natural, falando. Não existe. Porque a consciência te mostra, te leva lá atrás. E você vem e vem com aquela criança, nos seus cultos domésticos. Você sabe o amor que você teve por aquela criança. o desejo que você teve dele ser um homem, dela ser uma dama. E tudo que você fez, você foi até exagerado, exagerado no cuidado. Foi extremamente zeloso, zelosa. E você sonhava de um dia vê-lo assim, próspero em algum sentido. quem sabe, muitos pensam ser um médico, ser um advogado. Outros sonham, meu filho será um pastor, ninguém pode fazer filho pastor, ninguém pode fazer filho, pela oração, ser um pastor. Um pastor nasce pastor. mas, você vê, aquele homem, ainda que ele não fosse um grande homem, um político, que um cristão revelado hoje até não desejaria grandes coisas para um filho, não é? Mas, se aquele homem idôneo, que tivesse a sua infância normal, suas falhas, e tudo, mas, que no fim, você pudesse vê-lo também arcando com as suas responsabilidades. Ora, lá no Oriente, existe o sistema da adoção. Hoje, nós entendemos que a adoção é assim, você criar um filho que não é seu, mas não é assim, propriamente. No termo bíblico, não. O próprio senhor Jesus Cristo recebeu a adoção do pai, lá no Monte da Transfiguração. Isso porque ele cuidou dos negócios do pai. Quando os seus pais, terrenos, José e Maria, mandaram um recado para ele lá no templo, ele disse, olha, me importa tratar dos negócios de meu pai. Aos 12 anos de idade, ele estava preocupado com os negócios do seu pai. E por isso, ele recebeu a adoção. e o irmão Brana mostra que escolhia-se o tutor, o mestre para aquele menino. Então, ele vinha e dizia, olha, ele interessa pelos seus negócios. Ele é responsável. Ele é, de fato, uma pessoa jovem. não é? Mas, desde então, o pai o vestia de branco e fazia uma adoção pública. E aí, então, aquele filho podia assinar pelo pai daquela hora em diante, daquele momento em diante. Que ele mostrava interesse. Mas, os pais são advertidos nesse sentido que eles cuidavam. quem pode escolher a professora de uma criança hoje? Que professora que temos? Quem pode escolher o professor de uma criança hoje? Que professor que nós temos? Então, você forma um antídoto. Você tem um berço. Eu, se eu fosse à presidência da república, eu ia dizer, eu ia assinar um decreto e ia fazer, eu queria ser ditador, não queria, não queria congresso, não. É ditador. Ou então, o rei. Não é? Dizendo, faça isso e acabou. A educação da criança até a sua parte primária é completamente dos pais. Aí, então, eu ia botar a cadeia, a televisão em cadeia todos os dias. Tinha uma escola de primário em casa, em casa, na televisão. O profeta disse, se ela poderia ser uma bênção. Então, eu ia ter uma escola primária em casa. Primária em casa. A própria mãe acompanhando. O governo dava os livros, os cadernos e dava tudo. E a própria mãe acompanhando as aulas e quando aquele menino fosse para o próximo passo do segundo grau, ele não tinha que prestar exame, não. E ninguém teria que prestar exame, não. O curso seria exatamente isso. Um aproveitamento individual, pessoal de cada um. São oito anos? Oito anos de escola. ele tem oito anos de escola. Ele aprendeu tanto. O outro aprendeu uns 60%, outro 70%, outro 80%, outro 100%. Mas todos eles aprenderam. Não há analfabetos. Não haveria analfabetos. Todos eles aprenderam. Agora, é claro, para ir para um curso superior, aí ele ia mostrar o que ele aprendeu, não é? É claro. mas o mestre estaria dentro de casa, dentro da própria casa. Mas isso pode ser, gente. Pode ser. Eu falo com experiência própria, aquele escritozinho, aquele caderno que eu tenho, tipo de um diáriozinho, uma biografia minha, disse que quando ele foi para a escola, ele já não foi como leigo, como analfabeto, porque a sua mãe, sua avó, já haviam assinado, assinado ele em casa. Ele já sabia ler a Bíblia. Esse pré aí, esse pré não é necessário. O pré, pelo menos o pré deveria ser a mãe. Pelo menos o pré. Mas tem que, ela tem muito o que fazer lá fora, então já tem que ir para o pré, logo, te chupetinha na boca. Não é certo? já maculando. Maculando. Ninguém pode consertar o mundo, não adianta. Ele deve ser, ter sido um verdadeiro. Ele era um governante, mesmo naquela idade, muito bem sucedido, está vendo? E agora ele teve um professor que eu tinha ensinado. Ensinou-lhe o certo, como deveria fazer. Ele teve a instrução dele. E então, outro professor, este jovem teve, que depende de como você é criado, como você é criado, mas este jovem teve um ensino religioso em sua casa. gente, já tem muito, olha, tem o 32, 37, 51, 76, 88, 115, tudo sobre esse tema, não vai dar. Vamos ficar de pé. Já passei 10 minutos. Senhor Deus, melhor professor do que o profeta não existe. Melhor professor do que o Espírito Santo não existe. Melhor professor do que uma mãe não existe. Melhor professor do que um pai não existe. E assim nós compreendemos que o ensinamento é de grande valor. O ensinamento é comparado com uma chuva, que sem ela haverá fome, morte, seca. O ensinamento é chuva, dá frutos, dá sementes para a próxima safra. E é isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui, Senhor. Com essas crianças, com essas mães, com esses pais. Nós te pedimos perdão dos nossos pecados. e agora que esta chuva de ensinamento possa produzir também aquela saúde, aquele descanso, aquela paz no coração, que sem a qual nós vamos morrer antes do tempo. Em nome de Jesus Cristo, acompanha cada um dos teus filhos e dá-nos um resto de dia abençoado. como também o encontro que inicia quarta-feira de manhã com o culto de abertura à noite. A viagem de cada irmão nós colocamos diante do Senhor em nome de Jesus Cristo. O Senhor vos acompanha. Amém. Abençoe um outro, irmãos. Volte para casa com gratidão no coração por a bênção que Deus tem nos abençoado nesta manhã. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo. Amém.